Olha o tamanho da menina. Olha, eu não sei como é que uma mulher pode aguentar um peso desse. Gente, olha o tamanho da abóbora perto do meu rosto. Ela não dá muitas. Esse ano eu só colhi três. Essa é a quarta. Mas ela é imensa. Vou pesar ela para ver quanto que dá. Seis, novecentos, quase sete quilos. E essa é uma das menores. Eu colhi uma que deu nove. Seis, novecentos. Olha. Para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho da minha mão perto da abóbora. E olha que minha mão é de alemão, hein? Grande. Agora ela vai ficar vermelhinha. Então você colhe abóbora com esse umbigo. Porque aí ela não apodrece. Pode ficar seis meses, sete meses, o tempo que precisar guardada. Ela não estraga. Seis, está vendo o negócio ninho. Seis, está vendo o negócio ninho. E aí